Dor entre o final da panturrilha e o começo do tendão de Aquiles. Como acabar com isso? Bom, eu não tenho como dar certeza, mas uma das causas da dor no tendão ali e tudo mais, lá embaixo, pode ser por um uso excessivo dessa ação articular. Beleza? Você pode estar correndo, tanto na questão da entrada do pé, correndo muito na ponta do pé, entrar o pé lá na frente ou até mesmo aqui embaixo. Correndo na ponta do pé o tempo inteiro. Chega lá atrás, ainda dá uma empurradinha. Cara, isso aqui dá uma carga bacana na sua panturrilha e no seu tendão. Beleza? Só apoia. Uma das coisas que eu sempre falo, até certa velocidade, não tem por que você se empurrar ou gerar esse estresse tão grande na sua panturrilha lá atrás e jogar. É só apoio e desequilíbrio. Apoio e puxa a perna, apoio e puxa a perna, apoio e puxa a perna. Apoio e sai, apoio e sai. É muito mais leve você puxar a perna do que empurrar o seu corpo. Só que quanto maior a velocidade, mais o seu pé tem que ir lá atrás. Você precisa de mais apoio porque você fica mais desequilibrado. E mais... Beleza? Sendo assim, aciona só o quadril e desequilíbrio. Pá, 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 pá. Vai desgastar menos o seu organismo. Beleza? 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 Beleza?